O governo federal estuda mudar a forma de monitorar o desmatamento na Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se reuniu com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e também técnicos do INPE e do IBAMA. Segundo o ministro, o sistema que usa imagens de satélite tem apresentado inconsistência e duplicidade. Por isso, ele defende que é preciso aprimorar os dados para melhorar a fiscalização. Há um espaço muito grande para melhoria do trabalho de identificação e de alertas de desmatamento para fins de fiscalização e controle. Essa melhoria se dará em trabalho conjunto do IBAMA com o INPE. O INPE que é, com relação ao DETER, um fornecedor de informações importantes para o sistema do IBAMA. Mas que precisa ser aprimorado através de um monitoramento praticamente diário, com alertas diários que pautem, que orientem a fiscalização do IBAMA contra o desmatamento ilegal.